Muito boa tarde, queria agradecer a presença de todos, é com muito gosto que apresenta o professor Henrique Barros, é médico, gastroenterologista, ou foi gastroenterologista, e tem trabalhado muito na área da saúde pública e da epidemiologia, e tem um percurso bastante reconhecido a nível nacional e internacional, é diretor do departamento de epidemiologia clínica, medicina preditiva e saúde pública da Faculdade de Medicina, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Associação Portuguesa de Epidemiologia, neste momento é o presidente da International Epidemiological Association, faz parte do Conselho Executivo da Associação de Escolas de Saúde Pública Europeias, e mais, que não vale a pena estar aqui a dizer, e um dos motivos pelos quais acho que tem feito um trabalho notável na saúde pública tem a ver com ser responsável por ter montado e pelo seguimento de coortes de vários grupos da população, envolvendo o seguimento de 15 mil pessoas há 15 anos, penso que mais ou menos há 15 anos. Portanto, agradeço-lhe naturalmente o facto de estar aqui e, portanto, passaria à palavra. Obrigado, Isabel. Bom, obrigado. Isto é mais ou menos desdobrável, que a gente pode parar onde quiser, e eu não vou respeitar muito o título, porque se eu respeitasse o título, dizia que a coisa mais importante dos 30 anos na saúde pública portuguesa foi a criação deste Instituto e estava o assunto resolvido. Mas suponho que não é isso, provavelmente, que querem que eu diga, e, portanto, eu vou fazer aqui um percurso mais ou menos. Bom, a primeira coisa, duas ou três coisas que eu acho que é importante, desculpem, não interpretem mal o que eu ia dizer, porque há uma frase que eu aprendi em criança que não se deve invocar o nome de Deus em vão e o nome da saúde pública é invocado excessivas vezes em vão, nesse mesmíssimo sentido. E, por isso, era importante, talvez, a gente saber do que é que está a falar. Uma das definições mais simples e mais abrangentes e, provavelmente, mais acertadas é esta que está aqui, é que as coisas não acontecem por acaso, por isso é que a epidemiologia é uma ciência, os fenómenos de saúde não são aleatórios e, portanto, a resposta também não pode ser casuística ou também de acordo com a forma como estamos à nossa disposição, o nosso humor em cada momento. E, por isso, esta definição é importante para se perceber o que é que está por trás daquilo que fazemos e pensamos e pensamos é que a saúde pública é o resultado de um esforço organizado das sociedades para resolver os problemas de saúde e, às vezes, os problemas das doenças. Os suecos, por exemplo, há uma década atrás, no seu plano nacional de saúde, propuseram esta definição que é muito interessante e muito abrangente e que dá a dimensão política da saúde pública. A saúde pública é, eminentemente, uma área em que as escolhas e o enquadramento político é determinante. E aqui a política não há no sentido, muitas vezes, abastardado com o que é usado, mas no sentido da forma como nós, socialmente, nos organizamos para resolver os nossos problemas, e é esta diferença que é fundamental entre as soluções de cada um dos problemas, de cada um de nós e a forma como nós, socialmente, organizamos a resposta aos problemas e isso também nos influencia a nós. Esta, esta, como bem, eu sou muito preguiçoso, de tal maneira que, tenho que tratar o slide para hoje, mas esqueci da última coisa que tinha hoje. E então, isto é, sabe, a Rainha de Inglaterra, suponho que já antes dela, havia esta tradição de enviar os parabéns no aniversário aos súbditos que atingiam um século de idade. E há, inclusivamente, no Buckingham, um office para os aniversários. Mas o que é interessante é que o ano de 2020 estava, por acaso, porque era o ano do Jubileu da Rainha, quando a Rainha fez 50 anos da Rainha. E reparem que, no ano em que ela subiu ao trono, em 52, no Reino Unido, ela teve a oportunidade de enviar 255 telegramas de parabéns a um igual número de súbditos que atingiram o centenário. Para aproximadamente a mesma população, 60 anos depois, esse número era praticamente 10 mil. Ou seja, em 50 anos, multiplicámos por 35 mais vezes o número de pessoas que atingiam um centenário. Isto explica-nos, logo, uma primeira coisa que é importante e que muitas vezes é esquecida. Isto não tem nada a ver com a genética das pessoas. E, portanto, as soluções muito baseadas na genética, em termos pessoais de cada indivíduo, podem ter algum interesse. Nós, hoje em dia, somos capazes de fazer algumas terapêuticas ditas personalizadas, ou certificadas, ou individualizadas. Ou seja, ter uma medicação by design em relação àquela pessoa ou à gente que a infecta ou ao senito que está alterado. Mas isto não é isto que faz com que as pessoas, em 50 anos, 60 anos, tenham aumentado desta forma tão extraordinária a sua sobrevivência. Eu não acerto no definitivo. Isto é antigo, e esta diferença entre populações, e é daqui que vem, que não é uma diferença genética, eu compreendo que os franceses não são especialmente diferentes dos portugueses, particularmente se acreditarmos que nós até viemos mais ou menos de uma arreboada francesa ou afrancesada, desde o tempo do conde Dom Henrique, que esteve na fundação da nacionalidade. Mas reparem, estes dados são de um livro muito célebre, do Ricardo Jorge, chamado Demografia e Higiene da Cidade do Porto, um livro publicado imediatamente antes dele ter de fugir do Porto, porque, como dizia, os problemas de sua publicação, problemas políticos, e ao menos fugiu do Porto por um clima ser pouco simpático com qualquer forma de patologia respiratória ou articular que ele tivesse. fugiu exatamente para, como se diz em bom português, não lhe tirarem a tosse ou não lhe partirem os ossos, porque era isso que lhe queriam fazer quando ele fez o diagnóstico de peste, a última epidemia de peste, aliás, que entrou na Europa no final do século XIX e entrou pelo Porto e um marinheiro que morreu ali numa pensão da Ribeira, daquela rua estreitinha que vai dar ali ao cubo, e ele disse que era peste e os mercadores da cidade não queriam, porque isso implicava fechar a cidade. O Instituto é na Rua das Taipas, chama-se Rua das Taipas porque era a rua que era entaipada para fazer o cerco sanitário da cidade quando havia peste. Mas então reparem, a mortalidade infantil, que é um indicador importante de sobrevida, ou do risco de chegar a velho, se quiser, era tão diferente já no final do século e na nossa cidade era o dobro, por exemplo, de Paris, mas algumas cidades que hoje são extraordinariamente ricas e são extraordinariamente desenvolvidas, naquela altura tinham valores que são os valores que nós hoje encontramos nos países africanos, por exemplo, como probabilidade de morte. Este gráfico é retirado de um livro que eu já não sei onde é que ando, por isso tenho que o guardar com particular carinho, que é um livro que foi editado, entre outros, pelo Dr. Vega Simão e que descreve um conjunto de indicadores, como veem aqui, que definem as sociedades. E como veem aqui também, comparado, por exemplo, com a Finlândia, que era um dos países que estava em cima, na maior parte, destas coisas, nos coloca ali, no lugar que nós temos, que é à volta do trigésimo, quadradésimo lugar, que é o nosso lugar nos vários indicadores de desenvolvimento humano. Mas permite-nos perceber que há ali umas coisas, se a gente alterasse, como a corrupção, a evasão fiscal, a literacia, etc., talvez a saúde pública em geral pudesse ser um pouco mais aproximada, lá de cima. Mas reparem, uma das questões que tem a saúde pública é que nós podemos atacar problemas e resolver alguns problemas. E podemos fazê-lo bem. E este é um exemplo de uma coisa que foi bem feita em Portugal. Por exemplo, embora houvesse aquela distância enorme entre os indicadores sociais, entre Portugal e a Finlândia, que viram, nós, ao longo dos últimos anos, e agora a coisa ainda está melhor, conseguimos sair, claramente, do subdesenvolvimento, não é? Em 1970, a mortalidade infantil era a volta de 60 por mil. Eram os valores de Paris em 1899, portanto, 70 anos antes. Mas nós conseguimos trazer a mortalidade infantil para valores da ordem dos 10,5, 3 por mil, que são dos valores melhores. Mas também não podemos impressionar-nos muito com isto, e eu não vim aqui fazer hoje, provavelmente, uma exposição sobre, não how to lie with statistics, mas sobre como a gente, isto pode enganar-nos, não é? Porque se nós pegarmos neste gráfico e usarmos como uma escala logarítmica, temos imediatamente a noção de que, embora este seja usado politicamente, não é? Até o atual Presidente da República várias vezes usou este indicador como um indicador de discussão política e continua a usar-se, ainda hoje. A coisa não é... ainda temos caminho porque os outros também não ficaram parados. Mas, de qualquer maneira, isto é o exemplo de uma boa coisa. E este é o exemplo exatamente do contrário. Ou seja, as pessoas foram capazes de pensar a resposta... Pensar a resposta à... Pensar a resposta à... À saúde materna e à saúde infantil, foram capazes de ser eficientes. E as pessoas pensaram a resposta à tuberculose, por exemplo, não foram eficientes. Parem que isto são dois exemplos, se lembrarem do anterior, nós partíamos de sítios muito diferentes e chegámos ao mesmo sítio e aqui partimos do mesmo sítio e ficámos muito diferentes. Claro que, politicamente, a tuberculose, como sabem, também é uma doença altamente apetitosa e, portanto, em Portugal... Posso fazer um desenho aqui? Em Portugal, nós conseguimos fazer uma coisa extraordinária. É que a tuberculose desce a um ritmo praticamente constante ao longo dos anos. Atingiu, finalmente, a barreira dos 20 por... Não, não, isto é só uma coisa rápida, muito obrigado. Mas esquecemos de uma coisa que é o seguinte, se isto for, por exemplo, imaginem 2010, aqui seja 2000, aqui 90, aqui 80 e aqui 70, vamos imaginar. Houve aqui uma coisa muito aborrecida que foi... que se chamou SIDA. E isto é... são os casos de SIDA em Portugal. Bom, eu fui muito a ser otimista porque fui responsável aqui há uns anos, mas não é bem assim. Estas coisas pegam-se, como estão a ver, a coisa é mais ou menos assim. Mas isto é verdade. E aqui nestes anos, isto correspondeu a quando se atingiram cerca... Chegou a se atingir quase 10 mil casos por ano, dos quais mais de metade eram definidos, a SIDA era definida pela presença de tuberculose. Ora, nunca nas estatísticas oficiais portuguesas apareceu este entalhe correspondente à SIDA. Se vocês olharem para, por exemplo, Nova Iorque, a tuberculose estava a descer, aliás, a tuberculose é eliminada, nos anos 80 aconteceu isto. E este entalhe, é claro, foi o entalhe associado à epidemia de AIDS em Nova Iorque, por exemplo. Nunca aparece isto nas estatísticas portuguesas. Portanto, é estranho e é uma coisa que carece de explicação. Por outro lado, nós às vezes... Não, quero é-se. Eu arrisco, é não declaração e é uma forma, é manipulação das informações. Porque ela tinha que estar aqui, não é? Mas, quer dizer, uma parte pode ser... Vamos lá ver. Se eu for responsável por uma doença infecciosa, cuja... Que possa ter um período longo de silêncio, digamos assim, eu possa aumentar ou diminuir artificialmente a frequência, fazendo ou não pesquisa mais ativa dos casos. No VIH, se a gente não se preocupar em encontrá-lo, ele anda durante 10 ou 12 anos calado. Portanto, eu posso passar mais ou menos tranquilamente... Se a gente for procurar os casos, não é? A infecção aparece. E alguém vai dizer, ah, está a crescer. Não está a crescer, está a ser diagnosticada. Reparem, isto aqui é acida, é uma coisa diferente. Porque desta a gente não se... Desculpe, o plebeismo... O plebeismo desta a gente não se safa, não é? Ao fim daqueles anos ela aparece. E ela diminuiu muito por causa disto que está neste... Ou devia diminuir muito por causa disto que está neste slide. Reparem, e isto... Isto que eu fiz aqui é um exagero, obviamente... Porque a realidade é muito próxima daquela. Apesar de tudo, nós não conseguimos diminuir as mortes... Como, por exemplo, os espanhóis conseguiam. E porquê é que eu destravo aqui isto? Reparem, aqui... Quando isto começa a diminuir... É quando aparece a chamada terapêutica heart. A terapêutica altamente eficaz. E a generalidade dos países desenvolvidos... E mesmo hoje em dia os países africanos e os países da Ásia Central... Têm curvas desta natureza. À medida que as populações são expostas à... São expostas à medicação, deixam de morrer. É, aliás, extraordinária. É dos efeitos mais, obviamente, extraordinários... Que é uma população em que se está a morrer... Como se morria, digamos assim... Na era pré-antibiótica, se quiserem... Quando há possibilidade de expor as pessoas ao tratamento... A mortalidade deste protógeno. Mas o que é interessante em Portugal... É que nós não conseguimos fazê-lo descer. E aqui, de novo... Fazer descer da maneira... Como, por exemplo, em Espanha... Foi bastante evidente que o início da medicação... Se associou a uma baixa brutal da mortalidade. Reparem... O início da medicação em Portugal foi um pouco mais titubrante. Foi um pouco mais... Quer dizer... Não... Custou um bocadinho mais arrancar. Mas depois, ao longo destes anos, isto já não faz sentido. E, de novo, o que é que isto pode querer dizer? Bom, eu estou convencido que isto não quer dizer... Que as pessoas estejam a morrer... A morrer mais. Isto é, de novo, um problema... Mas isto é meramente impressivo. É um problema... E nem é muito fácil de demonstrar retrospectivamente. O que deve ter acontecido é que a nossa pico estava muito mais acima. E, portanto... Como não havia... Por exemplo, em muitas certidões de óbito... Era frequente pedir para não colocar a informação sobre a infecção. A família pedia... A família pedia que fosse omitido o diagnóstico. E era omitido. Mas pode acontecer em Espanha, sim. Pode ter acontecido. Sim. O pico podia ser maior. Mas nós sabemos que, por razões várias, a situação portuguesa foi mais abafada, digamos assim. Apesar de tudo, os espanhóis lidaram melhor com isto. A movida transgêndere era mais evidente. Quer dizer... Reparem... Se me põe a falar disto, não... Quer dizer, eu não sei daqui, não é? O que se passa é o seguinte, reparem. Nós tivemos... Quem puxou esta epidemia... E agora aqui não interessa se é CID ou se é VH, porque antes de 95, CID e VH eram a mesma coisa, não é? Quem puxou esta epidemia em Portugal foram os utilizadores de drogas. Também em Espanha muito, embora em Espanha houvesse uma comunidade gay muito mais viajada, muito mais assumida, muito mais cosmopolita e que, portanto, paga uma fatura também muito mais alta. Reparem. A epidemia atual na Grécia de Sida, na comunidade dos utilizadores de drogas injetadas, porquê é que ela acontece? Acontece quando a comunidade se abriu. E a comunidade abriu-se, por uma razão, tem a ver com as dificuldades económicas. Mas o problema foi abriu-se, porque se nós todos trocarmos seringas e nenhum estiver infectado, podemos trocar seringas à vontade que não há transmissão de infecção. Quando entra a primeira, é que então, depois, percebe-se que tem as comunidades fechadas, a comunidade portuguesa era resolvemente aberta e não houve uma política de redução de danos. Nós demorámos muito tempo, por exemplo, na Escócia, na própria Inglaterra, etc. Onde o peso proporcional dos utilizadores de drogas injetáveis era muito superior ao português. Não significou o que significou em Portugal ou na Espanha, porque este tinha uma política muito mais antiga de acesso a seringas e agulhas limpas. Que vem da tradição muito mais antiga também, se vocês gostarem do Conan Doyle, se lerem o Sherlock Holmes, está lá já explicado, ou pelo menos descrito. A tradição de que os utilizadores de drogas, provavelmente tem a ver com a guerra do ópio, na China e tudo isso, eram fundamentalmente vistos como doentes. Portanto, eram pessoas que precisavam de um determinado tipo de apoio. E como esse apoio era dado, o circuito não funciona. O que nós vivemos hoje em dia pode ser um case de estar interessante, não é? Porque a partir de 2011, aproximadamente, no final de 2011, por aí, como houve aquela guerra entre o Governo e a Associação Nacional de Farmácias, parou a utilização de... a troca de seringas em mais de metade das pessoas que era suposto ela a ser feita, e, portanto, uma de duas. Isto é o que se chama uma experiência natural. Ou a troca de seringas não servia para nada e a infecção não vai subir, ou a troca de seringas servia para alguma coisa e a infecção vai subir, ou está aí a subir, a gente é que não está a procurar. Mas vai ser, inequivocamente, uma experiência natural, involuntária, digamos assim, mas que vai responder a uma coisa que, no fundo, no fundo, nunca ninguém respondeu experimentalmente. Porque, reparem, nós apoiamos... apoiamos? A troca de quê, apoiamos? A troca de seringas com base num raciocínio não experimental. É por dedução. Nunca ninguém pegou num conjunto de dados de drogas e uns disse toma lá as troca de seringas limpas. E outros disse faz o que te apetecer e vamos ver quem infeta mais. Ou seja, o paradigma do ensaio clínico, e que, reparem, que é usado também na saúde pública, e neste caso não é eticamente possível, mas, noutros casos, seria e deve ser de uma grande utilidade, sei lá, a vacinação contra a polio foi testada como um grande ensaio comunitário, como se testam medicamentos. Hoje em dia não se faz tanto isso. Por razões económicas, não é? Mas aqui são razões éticas. Portanto, ou uma experiência natural. Por qualquer razão alguém decidiu não dar essa oportunidade, digamos. E agora vamos ver o que é que acontece. Subir? Subiu. É porque fazia falta. Se não subir, foi bem feito, porque não fazia falta. A questão é saber se nós conseguimos provar isso. Por causa desta dimensão, digamos assim, multi... Nós não estamos a falar de uma causa única que a gente tira aquela peça e o motor deixa de funcionar, digamos assim. É preciso tirar várias peças, um dólar de sítio, e isso é que modifica muito. E torna mais atraente e mais interessante a saúde. Isto é uma espécie de resumo, no geral, desta coisa, pegando-me no exemplo da tuberculose, para demonstrar que os médicos, embora socialmente, infelizmente estão a perder um pouco da sua dimensão de miúrgica, nomeadamente nos salários, mas se tinham muita ideia de que eram muito importantes. E os profissionais de saúde, não é? Todos nós, agora, sob o grande chapéu de profissional de saúde, temos a ideia de que somos vestialmente relevantes para a saúde das pessoas. Mas como veem aqui, pegando, por exemplo, na tuberculose, os grandes momentos que nós consideramos muito importantes, a identificação do BK, as primeiras, a estetomicina, depois a isoniazida, a rinfe, etc. A vacinação, tudo isso, não acelerou especialmente a evolução do problema. E a evolução dele foi, sobretudo, acelerada por razões de natureza social. Daí que, embora não falando propriamente dos últimos 30 anos, mas para os perceberem, é por secarem um bocadinho atrás, é como é que nós, mais do que a nível individual, portanto, nisso estamos a falar, ou a nível regional e local, regional e global. E hoje em dia fala-se muito na dimensão global. Mas uma das primeiras grandes estruturas globais foram relacionadas com a saúde. O primeiro foi, em 1902, a criação deste biuro sanitário pan-americano, que esteve na base do que é hoje a pau. e foi criado, porque, reparem, não foi criado especialmente, e nós não temos tempo aqui para atacar muito isto, mas, reparem, a lógica é esta e a gente não pode fugir dela. E foi muito bem pensada pelos americanos e pelos presidentes dos Estados Unidos neste sentido. Isto não vale a pena a gente imaginar que estamos a viver num mundo, estamos aí pelos anos 30, 40, vivemos num mundo em que podemos fazer quarentenas às pessoas, porque está tudo mais depressa do que a nossa capacidade de as conter. Portanto, o melhor é arranjarmos organizações que nos ajudem a segurar os problemas onde eles começam. o movimento, digamos assim, da saúde pública, a grande mudança, foi de uma lógica de quarentena e de contenção, eu defendo-me dos outros, para uma lógica, eu defendo-me dos outros, ajudando os outros a defenderem-se. E ou eu faço o esforço lá, ou não vale a pena fazê-lo aqui. E reparem que a crise do Ébola mostra isso muito bem. O problema resolve-se onde ele começa. Não é nós julgando que fazemos uma parede e que depois nos protegemos, mesmo com o nosso sistema de saúde. Porque era impensável, era basicamente impensável, que iria haver casos de Ébola, transmissão secundária, nos Estados Unidos ou na Europa. Foram muito poucos, corresponderam provavelmente à sobranceria em relação às formas de nos protegermos, isso é clássico, é clássico, é típico, não sei se estão aqui médicos ou não, mas todos, ou enfermagem sabe isso, a gente não se pica das primeiras 4 ou 5 vezes que usa uma agulha para cozer, ou que usa uma... É, há 15ª vez que a gente já faz aqui pelos olhos fechados. E, portanto, há estas... há estas... há estas... falhas, que podem ser fatais, mas não era pensado. Agora, isso ajudou-nos a perceber que o problema tem que se resolver de outra maneira, Tem que se resolver na fome, digamos assim. em 1946, criou-se, criou-se a OMS, havia, antes disto, havia, na Sociedade das Nações, antes da Segunda Guerra Mundial, havia já, comitês, digamos, que se preocupavam especialmente com a saúde, e com a viagem das doenças, o Ricardo Jorge, que falamos aqui, teve um papel importante em alguns deles. Mas eu trago-lhes aqui isto, porque esta é a dimensão, é a dimensão discutível, e a dimensão, a mim me interessa discutir, que é saber em que medida é que a saúde é um direito humano. Porque o que divide as pessoas, hoje em dia, na forma de olhar para isto, depois podemos fazer-lhes, podemos criar-lhes uma, criar-lhes uma, uma roupagem mais descarada, ou menos descarada, se permitem falar assim. Mas o que separa o mundo, fundamentalmente, é isto, é saber se a saúde é um direito humano, ou se a saúde é uma commodity, é um bem transacionável para que a gente tenha acesso. A razão fundamental, como sabem, os americanos aceitam muito mal a ideia, eles assinam, às vezes, os documentos, e tal, a OMS também assinaram, e outros, mas eles aceitam muito mal a ideia de que a saúde e os cuidados de saúde são um direito humano fundamental. E aceitam não muito mal, sabem porquê? O que é que vocês acham que um americano aceita mal a ideia disso é um direito humano? Está bem, um dos direitos seguros que perdia o lucro, e por outro lado, eles prezam muito uma suposta liberdade de escolha. Isso é outra história. Isso é verdade e funciona para outros, funciona contra o ObamaCare, mas aqui é de outra natureza. a questão dos seguros pode estar um bocadinho por trás, mas que se a saúde for um direito humano fundamental, quando eu não tiver acesso a ele, posso pôr alguém em tribunal. That's America. E este é o argumento fundamental dos juristas americanos que trabalham na saúde para contrariar a ideia de que a saúde é um direito humano fundamental. é que se o Estado americano, o Estado federal, se houver uma amenda na Constituição em que isto fique definido, e por isso muitos dos tratados internacionais não estão, como é que se diz, vertidos nos Estados Unidos, é porque então eu, cidadão, posso pôr alguém em tribunal se me faltar. Parem, isto está acontecendo no Brasil, o Brasil assumiu constitucionalmente que a saúde era um direito humano fundamental. E está a judicializar-se a saúde. Por exemplo, eu tenho um problema qualquer e não há o medicamento. Não há, quer dizer, não há, não é no sentido, não há em vento, não é nesse sentido. Não há ali, para mim, mas há, por exemplo, nos Estados Unidos, ou há na França, ou há em Portugal, ou eu posso comprar uma delar demasiado caro e o sujo, o serviço, então as pessoas vão ao tribunal e o juiz diz, mando vir. E isto está a acontecer. E é um problema que os brasileiros estão neste momento a debater-se, que está a abanar brutalmente o sistema de saúde, que é o fato de haver gente que põe o serviço de saúde em tribunal, dizendo, se isto é um direito humano fundamental, eu sou humano, venho ao meu direito e, portanto, alguém tem que pagar. E isto está a acontecer. Reparem, não vou agora fazer sequer comentar isso, mas este é um ponto fulcral, porque nós não podemos limitar-nos a dizer isto é um direito humano e depois isto não significa nada, tem que significar alguma coisa. Isto significar alguma coisa é respeitar o direito enquanto direito, enquanto direito fundamental, como é o direito à vida, como é o direito à liberdade de expressão, certas coisas. Bom, a OMS foi fundada e foi organizada com duas vertentes, uma, a tal vertente de proteção, de organizar a proteção global e a outra vertente de tentar responder a grandes problemas que matavam muito ou tinham associados grande morbilidade. E nasceu com a, neste período do pós-guerra e até há cerca de 30 anos estes grandes programas verticais e este é um dos problemas também da saúde pública que é definir um modelo de resolução dos problemas das pessoas e é saber se esse modelo é um modelo se quiserem verticalizado, muito top-down, a gente vai atacar o problema da sida, vai atacar o problema da tuberculose, vai atacar o problema da mortalidade infantil ou se o modelo é fundamentalmente um modelo horizontal em que nós procuramos integrar as respostas e as decisões sobre isto são decisões complexas. Reparem, o primeiro grande programa foi da imunização para a tuberculose, está longe de ser brilhante o resultado nos países mais pobres, a erradicação da malária ainda estamos a subir para o lado, o controle de oncocercose e de enhaspas e o único que funcionou verdadeiramente foi a erradicação da varíola que foi a única doença que foi de facto erradicada. Mas estes foram as grandes decisões, grandes programas e depois houve uma decisão de um programa para outras doenças potencialmente erradicáveis como no caso e da polio e que continuam sem solução, mas tudo estava muito baseado na lógica das doenças preveníveis por vacinação. E o modelo, digamos, o modelo até há 30, 40 anos era muito resolver as questões de saúde olhando para a imunidade e para as infecções e tentar resolver o problema. Nós hoje em dia sabemos que isso não chega. Mas vinha nesta sequência e digamos assim de que na declaração dos direitos humanos a saúde e os cuidados estavam colocados como direitos no primeiro parágrafo do artigo 25. E reparem, hoje em dia colocam-se problemas sérios a isto. Por exemplo, porquê é que nós ainda não conseguimos erradicar a polio? Porquê não conseguimos erradicar a polio? Porque, numa série, por um lado, as equipas de vacinadores em alguns países do mundo foram usadas como equipas de antiterrorismo. E, portanto, a partir desse momento, por exemplo, o Bin Laden foi apanhado basicamente usando como cover equipas de ONGs que faziam vacinação. E, portanto, isto criou em algumas populações uma reação de anticorpos, se quiserem para usar a mesma terminologia, que impede o formal funcionamento, o habitual funcionamento dos programas vacinais. Por outro lado, este direito humano não é visto como tal em todo o lado e também é visto muito como uma guerra de civilizações. Por exemplo, na região onde agora está o Bokarama e na Nigéria, por exemplo, foram mortos uma série de vacinadores porque a vacina da polio tinha um estabilizador que tem uma pequena quantidade hormonal e o que espalhou, se espalhou-se o, digamos assim, a crença, a preocupação de que o Ocidente estava a tentar esterilizar as crianças africanas muçulmanas e usava a vacina como um meio de controle do acionamento e é com este argumento que estão a ser impedidos os programas de vacinação. Isto pode parecer irrelevante se quisermos ser muito egoístas e dizer, se é um problema lá de umas bolsas, o problema é que estas doenças não funcionam por bolsas. A razão porque nós não fomos capazes de, até hoje, erradicar o sarampo é porque, para erradicar o sarampo, a imunidade de rebanho, a imunidade geral, tem que estar muito alta em quase toda a gente. Ao contrário, por exemplo, da varíola, onde bastava ter mais ou menos 75% da população vacinada e isto era suficiente para impedir a inclusão de novos surtos. E as coisas nem sempre se sabem desde o início, depois vão-se aprendendo. Por outro lado, a varíola, por exemplo, não sei, aqueles de vocês que tenham lido o célebre livro do Claude Lévi-Strauss, o francês, o antropólogo francês que foi uma coisa chamada Triste de Trópicos, se leram isso ou se um dia lerem, vão ver a descrição como ainda em plenos anos 40 em São Paulo os meninos ricos de São Paulo iam aos hospitais dos varíolosos, tiravam a roupa, punham a roupa nas trilhas dos índios e em pleno século XX foram dizimados milhares de índios como 500 anos atrás com a varíola. Simplesmente porque eles pegavam naquelas peças de roupa, naqueles utensílios, a varíola, já nem muito você se lembra da varíola, mas lembra da varicela que os meninos ainda têm. Era parecida, só que a escara da varíola o vírus permanece viável durante bastantes dias e portanto na roupa é uma forma de propagar a infecção. Como as populações ameríndias estavam completamente imunes, não havia vacinação, não havia doença tradicionalmente, os que sobreviveram foram os que não contactaram, ainda há 50 anos morriam verdadeiramente assassinados. No final dos anos 70, os 30 anos que nós conhecemos hoje e que se viram mais ou menos com as alterações políticas em Portugal dos anos 70, correspondem à declaração de Alma-Ata e à definição de cuidados primários de saúde. Esta definição é muito interessante porque é, digamos, se quiserem, o outro lado da tal medalha dos programas verticais. Ao contrário dos grandes programas verticais, pensava-se agora em grandes programas horizontais, ou seja, procurar ir ter com as pessoas ou que as pessoas viessem ter com o sistema de saúde, o altering existe ou não, dependendo das condições, mas procurar dar-lhes tudo. Mas é assim, bom, agora estou a resolver o seu problema de saúde materna ou infantil, vou pesá-la e vou vacilar o seu bebê. Mas agora o seu problema da tuberculose, tem que ir ali a outra casa que é da tuberculose. Depois, entretanto, tem hipertensão arterial, tem que ir a um outro sítio que é onde nós temos o programa das doenças cardiovasculares. Depois tem um problema de xistossomias porque mora junto com o Rio onde estão lá os caracóis e tal, vai a outro sítio que é o programa da xistoria e depois não vão lá de mim, as delas estão fardas ou então começam a ter demasiadas coisas, bom, e isto tem funcionado muito mal. Mas a solução, isto dos programas verticais. Porque, além do mais, fazem outra coisa que é muito importante e é determinante na organização da saúde pública que é a organização dos recursos humanos. Programas verticais tendem a fagocitar os recursos humanos. Em geral, porque pagam melhor e, por outro lado, porque são mais claros, mais simples as tarefas que têm que se fazer. E, portanto, os recursos humanos especializam-se, passam a responder àquele problema mas deixam-nos outros problemas todos de lado. A Almata foi a tentativa e continua e permanece a tentativa de responder de uma forma integrada aos problemas de saúde das populações. por um lado reconheceu aquilo que eu comecei por lhes dizer que a saúde pública tem uma dimensão política, tem uma dimensão social, tem uma dimensão económica e que as desigualdades são inaceitáveis em todas estas vertentes. Porque não... encarando a noção, a ideia de que são fundamentalmente direitos humanos que estamos a falar e que não faz sentido a diferença brutal entre o que na altura se chamava o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido ou o mundo depois se passou a chamar em desenvolvimento e agora law and middle income countries que é muito mais... vai-se mudando o nome mas as coisas não é a mesma. Os princípios a que isto procurava responder estão aqui mas isto é uma a hora de dar atenção fundamentalmente para duas coisas. A questão da equidade e a questão da liderança. A saúde pública é sobre isto. Se eu tivesse que encontrar uma definição para o que é a saúde pública é liderar para diminuir as iniquidades. E não há saúde pública sem liderança. ou com lideranças fracas. E reparem que não é por acaso que os grandes problemas de saúde por exemplo transmissíveis ocorrem nos sítios onde ocorrem porque são sítios em que o tecido social é frágil em que as lideranças não existem. Ou estão preocupadas com outras coisas. Nós estamos quase a chegar ao fim de um chegar ao fim mas vai a Maria gostar de lembrar isto porque é muito interessante para usar mais uma citação bíblica por estar aqui não há nada de novo sobre o reino dos céus e estas coisas mantêm-se ao longo dos anos e são fundamentais. O que é que se pediu reparem lembram-se que a OMS dizia combater a tuberculose combater a oncocercose combater a malária então e aqui diz-se olhar para o crescimento garantir a reidratação oral fazer a alimentação leitamento materno vacinar planeamento familiar educar as mulheres e garantir bom aqui em vez de food supplementation nós dois falaríamos em segurança alimentar a única mudança que é mais semántica mas a ideia era muito próxima da mesma era muito próxima do que nós hoje definimos como o grande conceito de insegurança ou de segurança alimentar mas reparem este é o programa e permanece o grande programa da sociedade pública em todo o lado independentemente da natureza do desenvolvimento dos países e evidentemente depois com 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 adaptações e com e com e com adequações ao estado de desenvolvimento dessas cidades nós não temos tanto pomos tanto ênfase na reidratação oral porque andamos entretidos com a vacina de rotavírus mas também não esquecer que é bom fazer a reidratação oral e mais barato e mais sustentável quando uma criança tem uma diarreia temos verdadeiramente que monitorizar o crescimento agora noutra perspetiva porque agora nós sobretudo nos países mais envolvidos queremos que as crianças cresçam depressa o que é péssimo para elas em particular não preciso dizer nada sobre o alimentamento materno o planeamento familiar é destes problemas todos e a centralidade das mulheres que não é o caso da Quima a centralidade das mulheres são aqueles que são politicamente mais complicados a centralidade das mulheres tem estado muito bem estudada nos países de desenvolvimento como as pessoas de microcrédito com o papel fundamental que elas têm na transmissão da cultura dentro das famílias nas próprias relações se quiserem de estruturação social e tudo isso mas sobretudo também trazê-las a questão da educação é trazer é mudar digamos assim o nível social sobretudo combatendo um problema chave que é o problema da violência que está aqui que nem sempre é fácil de falar os países não se entendem sobre essas coisas mas é um problema mágico e se quiserem um exemplo de como se podem mudar coisas pequenas fundamentais em saúde pública é por exemplo aquelas de vocês que já tiveram filhos não respondem nada basta que pensem se alguma vez um médico vos perguntou se alguma vez passaram por uma situação de abuso mas todos os médicos não andaram a pesar medir fazer tudo coisas sem se arrumarem para nada são completamente rituais que vêm do tempo da senhora Campbell lá na Inglaterra quando se iniciaram os cuidados planetais e muito bem para combater a mortalidade materna mas que nunca ninguém provou que se isso para nada é irrelevante pesar uma mulher é um gesto meramente ritual como outros gestos que a gente tem na vida agora nós sabemos que a frequência da violência contra a mulher é mais alta por exemplo que a frequência de diabetes na estação e todas as grávidas em Portugal nomeadamente fazem os testes para o diagnóstico da diabetes estacional mas nenhuma grávida faz o teste para saber se está está numa relação violenta e nós sabemos que o impacto das relações violentas por exemplo no resultado da gravidez é brutal uma mulher vítima de violência e repare não estamos a falar daquela violência que leva a pessoa ao hospital com os nossos partidos estamos a falar de violência psicológica violência física eu ia dizer uma coisa que se for muito feliz me aprendi tolerável no sentido que a pessoa a vai aguentando não é no sentido que ela seja tolerável entendamos esta violência por exemplo o risco de um parto preto aumenta seis vezes comparado com uma mulher que tem uma gravidez que decorreu portanto o impacto é muito grande e nós continuamos ainda a não resolver estas coisas o planeamento familiar é um problema fundamental e é e é e é muito também muito marcadamente politizado como sabem porque nem toda a gente pensa como eu que sou a favor da distribuição da atividade de preservativos nas escolas mas isso cada um temos que discutir as questões da alimentação mudaram eu não estou andando para a frente para vamos ficar por aqui as coisas da alimentação mudaram mas eu gostava só de chamar a atenção para alguns aspectos interessantes da mudança da alimentação e deixar aqui uma deixar aqui uma um exemplo de como as decisões na saúde pública são brutalmente complexas eu já não vou falar das questões do tabaco essas estão resolvidas o tabaco só não está resolvido mais resolvido porque o lobby do tabaco é poderosíssimo e segundo mas nós temos o problema em Portugal do álcool que devia ser sujeito rigorosamente ao mesmo tipo de ataques nós não podemos continuar a olhar para reparem nós bom eu não sou abstemio portanto entendamos o que eu sou é contra a promoção do uso são dois coisas diferentes contra a publicidade e sobretudo contra a criação de uma cultura reparem nunca havia aquela cela de frase do tempo de Salazar que foi muito criticado que dizia que a beber dava de comer um milhão de portugueses mas nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa só de uma forma chique é com os suplementos dos jornais de referência sobre gastronomia sobre digamos assim a forma como o uso do vinho e o vinho e tudo isto é uma forma obviamente bem pensada não é feito por amadores como eu que andam aqui nessas coisas não é mal pagos é feito por tipos que são muito 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 treinados para fazer passar isto de uma forma da mesma forma que nós sabemos que foi feito para o tabaco parem não sei se conhecem os documentos que foram que o tribunal um tribunal americano obrigou a Philip Morris e a BIT etc a publicarem mas esses documentos mostram estão públicos estão no net podem buscar mostram por exemplo todo o planeamento do targeting das crianças com os clientes porque nós sabemos que ninguém começa a fumar ninguém ninguém é mas digamos assim do ponto de vista sou pública fuma-se ou não se fuma até aos 20 anos de idade depois pode haver uma pessoa ou outra que por qualquer razão desata a fumar aos 40 aos 50 aos 60 não importa mas de um ponto de vista global 99,99% das pessoas que começaram que fumam começaram a fumar até aos 17 anos e portanto a indústria tinha regras muito claras sobre o apoio aos quiosques onde é que os abriam todas as escolas todas essas coisas e o álcool está-se a passar a mesma coisa com o açúcar estão-se a passar coisas parecidas mas o que é interessante é saber ou ser capaz e com isto me calmo saber ou ser capaz de perceber onde está realmente o ponto eu acho que a discussão que nós estamos a ter hoje em dia sobre a obesidade é inequivocamente uma discussão que está fora do carril vamos lá ver todos aceitamos que não foi a genética que mudou em 20 ou 30 anos estamos de acordo não houve aí uma nós não passamos toda aquela discussão sobre o gene da fome e tal também já está já está bem percebido que é ficção é verdade que nos mexemos menos é verdade que as porções são maiores mas não é verdade também que a nossa exposição diz reputores endócrinos é brutalmente aumentada nos últimos anos de onde é que eles vêm portanto o modelo de compreensão da saúde pública não pode ser um modelo que nós aprendemos até há 20 ou 30 anos nas escolas de saúde nas escolas médicas um modelo reducionista de uma relação entre a causa e o possível efeito nem de um modelo um pouco mais complicado a que vocês provavelmente já tropeçaram várias vezes os chamados modelos as teias de causalidade os modelos multifatoriais mas a compreensão tem que ser aquilo que nós aprendemos na chamada biologia de sistemas trazê-lo para a saúde pública e perceber que mesmo até os diagramas não serão suficientes e nós temos que perceber temos que ser capazes de encaixar a informação biológica a informação psi que faz com que a gente tome ou não tome decisões comportamental como é que nós chamamos a informação social e depois a bolha política a bolha organizacional onde tudo isto se passa e essa foi se me permitem para acabar um pouco a grande mudança dos últimos 30 anos que é a passagem deste modelo de entendimento para um modelo de entendimento que nós ainda não conhecemos mas que estará muito próximo trazer para a saúde pública aquele que é o modelo que na biologia fica conhecido na biologia existentes certo? sete e meio tem muitos regras sobre a África sobre o Pão de Cato mas não sei se calhar ainda tenho disponibilidade para responder não tenho tenho eu não queria era passar a hora que foi incisiva como me for desonar não sei se alguém tem alguma questão para fazer não estou preocupado com o Porto Bairro e tantas coisas eu adorei mesmo que acho que há outras razões para os Estados Unidos não para o Brasil irem lá eu também concordo mas mas não percebo porque é que os médicos nesta área da saúde pública não têm um papel mais ativo na prevenção quando vou dar uma ordem de um exemplo que passou por mim e portanto que eu acompanhei como um pôr menor mas que é um exemplo entre muitos outros que certamente conheço melhor que eu que tem a ver com pesticidas o IARC acabou de fazer o apagarei de uma classificação que é o herbicida mais usado em portugal agora é provável carcinógeno humano e nós temos cá em portugal tudo até ajuda de freguesia e cama mandar litradas daquilo nas ruas onde passam todas as pessoas já vamos falar dos alimentos não é e dos animais e tudo isso e nós caro de portugal não fazemos sequer a detecção do polifosato na água de beber não faz parte da diretiva quadra e portanto não é testado ninguém sabe onde é que ela anda só sabemos que é o mais vendido depois a partir dali acho que estamos todos a fazer figas para que pelo menos não apareça na nossa torneira e portanto há tantos problemas tão flagrantes e que depois são causas de doenças de câncer que é flagelo deste século que não se percebe quer dizer como é que no fundo nós pactuamos com isso porque sei lá porque são verdades inconvenientes que incomodam de alguma forma em interesses estabelecidos mas eu não estou aqui achando mais vendidos aos médicos que eu quero imaginar estou a achar que eles sentem liberdade suficiente para falar sobre estas coisas posso interromper porque não sabem o problema é esse é que eu não entrei por aí mas os médicos são o elo menos importante da saúde esqueçam os médicos na saúde e esqueçam-os cada vez mais e eu vou dizer-lhes porque na minha isto agora estamos aqui a uma coisa um pouquinho mais especulativa embora haja dados a favor disto reparem esta complexidade a mim nunca ninguém me ensina nada sobre pesticidas no curso inteiro e continuam a ensinar quando muito pode-se dizer pronto que há aí umas doenças ou sei lá como tipo se tiver uma exposição aguda isto ou aquilo lhe aparecem umas coisas na pele ou pode ter uma hepatite tóxica fulminante quer dizer não é mas isto não é um negócio nós não somos nós médicos embora já não sejam muito médicos não somos treinados para isso o modelo em que nós somos treinados nem é um modelo que olhe muito para as questões da prevenção é um modelo curativo e por isso isto aqui de novo reparem é uma questão política é melhor esquecer dos médicos sobre o resto as outras pessoas todas podem fazer isso porque reparem os médicos têm algum conhecimento sobre as doenças não têm grande conhecimento sobre a saúde e portanto e são treinados fundamentalmente para e é isso por isso é que as pessoas querem um hospital e um médico à porta de casa não é para fazer prevenção é para lhe endireitar o braço que partiram ou para lhe tirar ou para lhe curar a infecção que apanha quer dizer não é fundamentalmente para fazer promoção da saúde ou prevenção da doença depois a medicina por várias razões está a ficar muito tecnologizada na palavra não sei se existe mas isto quer dizer que o treino é muito importante e cada vez vai haver menos aquela ideia um pouquinho romântica final de 7 a 9 do João Semana o médico do corpo e da alma e tal nós vamos muito basicamente esquecer isso porque chamem-se médicos ou não nem sei se vai continuar a haver médicos vai haver pessoas que vão fazer gestos técnicos muito bem treinados e reparem quando a gente já fala em fazer transporte de cabeça isto é não é para amadores reparem podem não ser médicos reparem uma coisa por exemplo e já vamos voltar à questão da organização das profissões uma das questões que se escute muito ou seja isto em Portugal é discutir o que é que faz o enfermeiro e o que é que faz o médico essa é a nossa discussão quem dá a injeção quem não dá a injeção mas por exemplo nós já sabemos que não é possível não é possível não vale a pena uma estupidez a vários títulos sobretudo se quisermos ser úteis e eficazes para fazer por exemplo o rastreio do cancro do colon não é possível fazer isto por gastos antologistas está provado o que a gente pega num enfermeiro ou num técnico treina para fazer endoscopia ele faz 50 ou 60 endoscopias daquelas por dia fala as melhores de ninguém não custa 18 anos de formação à sociedade em geral faz aquilo bem feito sem anos de estudar com necessidade tudo com necessidade tudo porque eu posso reparem uma coisa nós temos que começar é um bocadinho o que dizia lá o Lord Chris mas nós temos que começar a aprender com quem não tem os moçambicanos treinaram gente só para fazer apendicectomias o que eles sabem fazer é apendicectomias o tipo tem uma apendicita de adultas ouça isto salvou milhares e milhares e milhares de vidas e não custou quase nada mas também fazem diagnóstico sim é fácil sim 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 de apendicita aguda fazem qualquer um de nós pode ser treinado para seguir com a apendicita aguda e funciona na perfeição portanto nós temos que pensar parem uma coisa um exemplo mais feminino se quiserem nos países ricos da Europa se querem por agora a coisa não são médicos que fazem ecografias agrávidas para começar em muitos países nem se fazem ecografias agrávidas na Holanda até agora o que se passa em Portugal que uma grávida faz 20 ecografias é uma precariedade e feiras todas por um e nos portanto em alguns países nem se fazia o sucesso da geração R que é uma coisa parecida que nós fizemos em Portugal em Rotterdam foi porque eles davam ecografias às senhoras porque os senhores só tinham ecografia se o médico entendesse o que precisava de fazer a ideia da ecografia como rastreio não existia até de ler claro caríssimo mas por exemplo sei lá na Suécia na Dinamarca e as países fora que a ecografia é feita sim senhora é uma parteira que faz a ecografia se souber algum problema é que depois vai a um sítio ou um tipo altamente especializado portanto nós temos que reorganizar esta coisa e reparem e tentar ultrapassar aquilo que a Associação Médica Americana isto não é tão a Associação Médica Americana é um chamada aquilo que corresponde aos ordenes médicos se quiserem mais ou menos é desde os anos 20 responsável por não haver praticamente prevenção nem promoção de saúde nos Estados Unidos porque eles consideravam que a prevenção das doenças tinham que ser a fazê-las porque senão era uma competição desleal tiravam-lhe dos fregueses isto está escrito agora só para lhes dizer uma coisa também não pensem que isto é um delírio total não é? em vários países europeus já há uma licenciatura em saúde pública as pessoas em vez de serem nutricionistas ou bioquímicos ou médicos ou engenheiros são profissionais têm uma licenciatura em saúde pública e depois com ramos diferentes de especialização ao nível depois de mestrado ou de doutoramento mas porque de facto não podemos imaginar os médicos a resolver estes problemas porque percebe não é da natureza da natureza do treino deles nem vai ser cada vez vai ser menos imaginar e reparem mais a saúde pública como compreendem facilmente até por esta conversa implica profissionais de muitas áreas que trabalham mais ou menos em conjunto são precisos os bioquímicos os nutricionistas os economistas os tipos de juristas os engenheiros do ambiente os médicos os enfermeiros por aí fora nenhum grupo profissional por si vai querer agregar esta gente toda na sua formação como é como é agora só para acabar o que provavelmente continuará com os médicos provavelmente mas mesmo tenho certeza é uma coisa que os médicos de saúde pública se transformaram muito pela natureza própria desta digamos especialização que é a chamada autoridade de saúde é polícia sanitária se quiserem é quem diz fecha isto abre aquilo este tipo fica internado porque não sei o que percebe é associar se vocês viram os tipos do 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 são são é o exército sanitário eles têm a marinha a aviação os tipos como é que é os que andam em terra os que andam em terra o exército e tem o exército de saúde que é o CDC que têm as mesmas prerrogativas têm a mesma capacidade de fazer um cerco de prender exatamente igual ao outro exército só que por circunstâncias distintas o problema da azé é que a azé mexe numa parte da saúde pública isso é um bom exemplo porque a azé mexe em coisas que têm relevo e que podem influenciar a saúde pública se eles tirarem a comida estragada estão a impedir que haja toxifestas alimentares mas reparem depois se houver toxifestas alimentares quem vai investigar o problema já não é azar acho que sai um pouco deste contexto até mas como é que a saúde pública vê o fato de empresas como a Miriam Genetics por exemplo patentear um género humano em termos globais isso é promético global o genoma não é patenteado já está patenteado ou não? não algumas técnicas o genoma porque inicialmente discutiu-se a possibilidade de patentear o genoma o genoma todo o genoma todo não o geno em si os testes os testes técnicas as técnicas estão patentes mas isso é é o sistema global a organização global social os países europeus tentaram influenciar um bocado contra isso os americanos são mais favoráveis isso é uma discussão ética brutal a maior parte das pessoas é contra mas sabe que a saúde pública não se preocupa muito com a genética ainda estamos muito longe disso até porque repare-se a saúde pública ainda tem ou alguma saúde pública ainda tem com a genética uma relação muito difícil por causa da tradição genista e portanto o melhor é a gente ir para outros lados para não voltar a repetir as mesmas barbaridades acho que vamos chegar por aqui queria agradecer muito a disponibilidade e ficar com a promessa de um próximo convite para outro assunto para continuar desta sonde para continuar então obrigado